Estamos de volta, vem pra cá que o Vida e Saúde hoje está tratando daquele assunto que você precisa. Tratamentos naturais para aliviar o estresse, para lidar com o estresse, para te ajudar nessa jornada aí. Tá difícil? Então vem pra cá. Eu quero saber, a gente perguntou na verdade já aqui ao longo do bloco anterior sobre como você lida com o estresse do dia a dia. Vamos ver algumas respostas aqui que já foram enviadas. A Bebel Molina está dizendo que controla o estresse com uma alimentação saudável e meditação. Ó, menina esperta. A Aline Lopes diz que o estresse é real nos dias de hoje. Ela tem procurado cuidar da mente e do corpo. Me sinto bem fazendo caminhadas e tendo contato com a natureza, diz aqui a Aline. Garota esperta também. A gente vai comentar mais sobre essas opções que vocês estão dando aqui, viu? A Thaís Bonioto diz assim, olha, pra combater o estresse, minha mãe sempre recomenda o Scaldapest com óleo de lavanda. Olha a sabedoria aí da mamãe da Thaís. Doutora, esses tratamentos naturais estão aí juntinho aí com a ciência, com a pesquisa? Porque tem muito ensino familiar aí. Com certeza, gente. É um ensino popular, mas é um ensino da sabedoria, não é? A gente percebe, como a gente já falou, a parte da atividade física. Se você está estressado, todo tenso, tem que gastar aquela energia. Então vai pra fora, se for perto de um parque, perto da natureza, bem melhor, porque você vai escutar aqueles passarinhos, né? Você vai escutar, às vezes, o barulho da água, da árvore, sentir aquele bem-estar também daquele oxigênio que já está diferente, não é? E você vai circular melhor aquele oxigênio no seu sangue e aí você vai diminuir o seu estresse. E o escaldapés, com certeza, não é? Porque lembra que a gente falou que o estresse contrai tudo, não é? Contrai os vasos sanguíneos? O pé de luva, então, vai ajudar a abrir os vasos sanguíneos lá de baixo, as artérias e veias lá dos pezinhos e sair aquele estresse que estava na cabeça, estava tudo tenso e ir lá pra baixo, o sangue. Tem mais uma interação que eu quero trazer aqui. A Del está dizendo o seguinte, olha, uma das formas de lidar com estresse, pelo menos pra mim, além da prática de esportes, é a música e dar risada. Não, peraí, vou ler de novo. Além da prática de esportes e a música, é dar risada. Qual é o nome do hormônio que o nosso corpo produz quando damos risada? É, a gente produz muita endorfina, né? E realmente é gostoso, dá até um cansaço gostoso, um relaxamento depois que a gente ri, né, Teru? É bom, é bom ficar perto de gente alegre, é bom assistir, de repente, uma comédia leve. Sim. Algo que a gente possa, de repente, tirar o foco de uma situação que é estressante. E algumas pessoas mencionaram aqui, doutora, a importância de andar na natureza. Eu quero explorar mais essa questão contigo. Tem muita gente que acha que os tratamentos naturais não são suficientes pra combater o estresse. São várias as abordagens, certo? É, na verdade, a gente precisa ir na causa do problema, né? Como eu falei, às vezes você tá com um problema emocional, por causa de um relacionamento mal resolvido, vai ter que resolver esse problema. Não adianta fazer tratamento natural, tomar medicamentos. A gente, por isso que precisa ter um autoconhecimento, né? A gente, quando você tá doente ou estressado, você não pode olhar só o sintoma daquela doença. Ah, tô tenso. Por que que você está tenso? Você está inserido com o trabalho, tá muito sobrecarregado, não tá feliz no seu relacionamento? Precisa resolver isso. Não é encarar um pouquinho. A gente vai tendo aquelas coisas muito superficiais, relacionamentos superficiais, não presta atenção no corpo. E quando vai ver, já tá em burnout, que eu falei pra você, que é o excesso do estresse. E a pessoa pifa. Então, precisa ir na causa do problema. Mas os tratamentos naturais vão ajudar a aliviar os sintomas, nem que seja por um momento, pra te auxiliar no controle desse estresse. Porque como a nossa colega falou aí na telinha, né, que participou conosco, todo mundo tá estressado. É difícil a gente não viver com estresse. No mundo que nós estamos hoje, né, Teru? É sim. Agora, a doutora Daniela, ela tem, assim, uma vasta experiência. São anos de preparo, cursos, treinamentos e prática também em tratamentos naturais que podem ajudar. Que a gente pode utilizar, que a gente pode realizar em casa. Você viu aqui várias recomendações que os nossos amigos que nos assistem mandaram. Eu quero saber a ciência por trás desses tratamentos e quero trazer aqui agora... Vamos elencar alguns, tá, doutora? Vamos. Primeiro que a gente vai tratar aqui agora é o uso de chás. A gente sabe que dentro dos chás existem princípios ativos, né, extraídos da planta, que pode ser estimulante. A planta pode ter várias propriedades terapêuticas. E algumas delas produzem, né, tem propriedades terapêuticas de ser ansiolítica, de diminuir, de relaxar, de acalmar. A gente tem várias ervas aí, né, nós temos a cavacava, a gente tem a valeriana, tem a passiflora encarnata que vem do maracujá. A gente tem o capim-cidreira, a melissa, nós temos muitos aqui, né, o húmulos, lúpulos também, que ajuda a relaxar. A camomila, por exemplo. A camomila. A camomila, eu amo a camomila teru, porque ela é uma erva coringa. Além dela ser calmante, ela é digestiva e anti-inflamatória. E é uma erva fácil de ser encontrada hoje no Brasil, né? A doutora Dani adora indicar chás, ela é boa com isso. Eu quero saber o seguinte, vale o chá de caixinha? Vale o chá fresco? Vale o chá da erva seca? Qual é a diferença, doutora? É, então precisa saber da onde tá vindo aquela erva. Eu sou japonesa, sou meio chata, sabe, pra escolher. Ela é desconfiada, gente. Eu sou desconfiada de chá muito barato, às vezes eu acho que tá com fungo. Quando eu vou em casas de produtos naturais, eu vejo a folha se não tá com fungo, porque muitas vezes a gente compra uma erva e tá tomando uma erva com fungo. Então tem lojas especializadas em chás hoje em dia, não é? Casas de produtos naturais, eu sempre prefiro aquelas que já vêm embaladas do que a granel, porque dependendo da casa, pode não estar armazenada de maneira adequada e você tá comprando ervas com fungo. Então sempre avalia a florzinha, se tá tudo bem lá, se tá bem ventilado, não é? Se tá bem armazenado. Mas aí, qual que é mais poderoso, vai, pra combater o estresse? Uma erva cidreira fresca ou uma erva cidreira seca? Então, quando você vai usar uma erva seca, ela já tá desidratada. Então o princípio ativo tá concentrado. Então geralmente a gente precisa de 3 gramas da erva, que é uma colher de sopa, pra cada xícara de chá, 150 ml de água. Quando a erva é fresca, que você pegou na sua hortinha, precisa dobrar, porque ela não está desidratada, então não tá concentrada lá o princípio ativo. Então você dobra pra duas colheres de sopa pra fazer uma xícara de chá. Agora pense o seguinte, dentro do chá, a gente tem algumas coisas interessantes. Vamos acompanhar agora um VT, mostrando um pouquinho, explorando um pouquinho técnicas naturais pra combater o estresse? Dá uma olhada aí. Vários fatores podem contribuir para o estresse, principalmente uma doença. Quando não estamos bem, é quase certo que isso vai afetar nosso humor e comportamento. E em caso de doença, você pode recorrer à naturopatia. Opa, não sabe o que é isso? Calma, sem estresse. Chamei uma especialista para explicar. Naturopatia, conhecida também como medicina natural, é um tratamento alternativo. Normalmente se usa alimentos, plantas, água, sol, argila. Basicamente, a naturopatia trata qualquer doença. Hipertensão, diabetes, diarreias, câncer. Várias doenças são tratadas pela naturopatia. É muito bom saber que podemos curar diversas enfermidades com aquilo que encontramos na natureza. Mas será que todo mundo pode fazer um tratamento naturopático? Regina, me ajuda aqui com essa pergunta? Sim e não. No caso, se a pessoa souber que tem alergia a alguma planta ou algum alimento, então se aquele tratamento envolver essa planta ou esse alimento, não pode. E outro caso que não pode seria gestantes, mães que amamentam e crianças menos de 2 anos de idade. Neste caso, mães, crianças, seria acompanhada por um profissional especializado na área. E é claro que eu não poderia deixar de pedir algumas dicas, algumas receitas para a Regina Carrion, já que ela conhece tanto sobre esse tratamento da medicina natural. Ô Regina, e esse chá que a gente vai fazer agora é o chá do broto da goiaba. É isso mesmo? Sim. Para que ele serve? Então, por que a gente faz do broto da goiaba? Porque são folhas jovens, elas têm bem mais propriedade. E qual é a indicação desse chá? Diarreias, infecção intestinais, diarreias com sangue, inclusive, dores abdominais, tipo cólica, epigastralgia, que é dor no estômago, e também para tosse, bronquite, asma. Ele é usado também para dengue. Nós estamos no surto de dengue, né, Dalila? E esse, para dengue, como ela é coagulante, então ela previne a questão da dengue hemorrágica. E também muito bom para sangramentos transvaginais, é maravilhoso também para essa parte. Que legal! Olha, então, vamos ensinar agora a receita desse chá poderoso? Isso, vamos lá. Vamos lá, Dalila. Esse chá é bem simples de fazer. Presta bem atenção na receita. Para fazer esse chá, você vai precisar de uma colher de sopa de broto de goiaba e 500ml de água. E aí você vai fazer o seguinte. Adicione os 500ml de água quente em um recipiente que já vai ter os brotos da goiabeira. E aí você aguarda de 10 a 15 minutos. Coa, espera esfriar e tá pronto. É só beber. Mas peraí, tem mais uma receita para ensinar para vocês. Bora lá? Regina, e agora esse segundo chá que nós vamos preparar é o chá de cavalinha com salsa. Para que ele serve? Pois é. O chá de cavalinha com salsa, ele é basicamente, ele é usado para infecção urinária e dores no rim. E principalmente também, se tiver pedra, cólicas, renais, eles são muito bons também, muito eficientes. E, no caso, a cavalinha, além de tudo isso, ela é muito boa também para a prostatite. O que é a prostatite? É uma inflamação na próstata, a próstata aumentada e ela é muito amiga da próstata. E ela serve também a cavalinha para quem tem pressão alta. E a diurética, bom para emagrecer, bom para a retenção urinária também. A salsa, a salsinha já, ela tem, além de todos os componentes que tem também a cavalinha, ela serve também para limpeza de todo o canal gênero urinário, ou seja, o rim, o ureter, a bexiga e também a uretra. E ela também, ela faz uma desintoxicação porque ela tem muitos flavonoides, então é boa para emagrecer. E ela tem uma ação muito importante, muito potente, se a pessoa tiver com infecção urinária com sangramento, porque ela faz essa limpeza e ela contém esse sangramento também. Esse chá também é super fácil e rápido de fazer. Para o chá de cavalinha com salsa, você vai precisar de uma colher de sopa de salsa picada, uma colher de sopa de erva cavalinha seca e 500 ml de água. Coloque a água para ferver e em um recipiente, você adiciona a salsa e a cavalinha. Em seguida, entra com a água quente e deixe ali de 10 a 15 minutos. E depois coe e espere esfriar. Regina já preparou os dois chás aqui para a gente e é claro que eu vou provar também. Eu não estou doente, mas é sempre melhor prevenir do que remediar, não é verdade, Regina? Com certeza, Dalila. Esse aqui é o chá de salsinha com cavalinha. Regina, me fala, como tem alguma contraindicação para tomar esse chá? Como que a gente ingere, quantidade, enfim? Sim, no caso para infecção urinária, para tomar 4 xícaras dessa por dia e a contraindicação dela seria gestantes, mães que estão amamentando e crianças com menos de 2 anos de idade. Para a criança, a partir de 2 anos, usar de 100 a 150 ml também 4 vezes ao dia. O importante também é que esse chá tem validade de 12 horas, ele perde as propriedades. E todo chá, o ideal é que não tomar de estômago cheio, porque ele pode fermentar. Então, ou tomar 30 minutos antes das refeições ou 1 hora e meia, 2 horas depois, que aí ele vai ter bastante eficácia. E esse outro chá aqui é o chá da folha de goiabeira. Regina, a mesma coisa, pode tomar a quantidade que quiser, tem alguma contraindicação, como que funciona isso? Bom, esse é um pouquinho diferente. O chá da folha de goiabeira, se for para a diarreia, por exemplo, às vezes apenas uma dose da Lila já resolve, uma xícara de chá já resolve para a diarreia. Às vezes tem que tomar um pouquinho mais, se for diarreia, sanguinolência, se for infecção. No caso, quando for para sangramento transvaginal, por exemplo, aí já tem que tomar de 3 a 5 dias para conter esse sangramento. Mas com 24 horas já começa a fazer o efeito. A mesma coisa também. Ele tem validade de 12 horas, depois disso ele vai perdendo o efeito dele, e também deve ser tomado 30 minutos antes das refeições ou 1 hora e meia, 2 horas depois. Regina, muito obrigada. Olha, eu aprendi bastante aqui com a Regina, e eu vou ficar aqui tomando o meu chazinho, mas você já aprendeu. Qualquer dúvida, se você tiver interesse também em fazer um tratamento natural, aí se procure um especialista e veja aí a melhor opção para a sua enfermidade, para o seu problema. Regina, muito obrigada. Eu que agradeço, Dalila. Até a próxima. Foi muito bom gravar com você. Obrigada, super legal, né? Ó, doutora, a gente viu aqui que o chaz então ajuda a gente não só a tratar o estresse, mas servem para tantas outras coisas, né? Exatamente, a natureza, Deus já deixou na natureza as propriedades terapêuticas que a gente precisa, né? Vamos seguir com outros tratamentos naturais aqui que podem auxiliar no enfrentamento do estresse. Vamos trazer aqui a próxima possibilidade, seria o escaldapés, mencionado inclusive por uma das nossas telespectadoras. Doutora, o que é o escaldapés? Você coloca o pezinho na água quente a 40 graus, terapêuticas, por 20 minutinhos. Então você precisa cobrir até o tornozelo, não é deixar o pezinho na água quente. E se você está com termômetro, você pode comprar em qualquer farmácia para também não ficar muito quente, para não queimar o pé. Porque uma vez um paciente meu foi fazer o escaldapés e falou, doutora, eu queimei meu pé. Eu falei, mas você tinha que colocar o cotovelo antes para ver se não estava tão quente, não é? Então você coloca o pezinho na água quente. Então quando a gente está muito estressado, a cabeça fica muito cheia de sangue. E você coloca o pezinho na água quente, aquele sangue sai da cabeça e vai um pouquinho para os pés. E no final desses 20 minutos, você tem que jogar um pouquinho de água fria para finalizar o tratamento, não pode deixar ele quente. Mas pode jogar direto nos pés e não na água? Pode, direto nos pés para aqueles vasinhos fecharem. Você seca, coloca uma meinha quente e fica deitadinho lá 20 minutinhos pelo menos, ou dorme já, porque vai relaxar. Quero saber se tem contraindicação o escaldapés. Pessoas com pressão alta podem fazer? Pessoas com pressão alta vai ser maravilhoso, Teru, porque baixa a pressão na hora. Teve uma vez que minha mãe foi lá fazer compras, a 25 de março, véspera de Natal, voltou ela e minha cunhada com a pressão super alta. Colocamos no escaldapés na hora, baixou a pressão. Foi muito legal, assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para quem tem diabetes, diabetes, assim, tipo, que está com aquela neuropatia diabética, não está sentindo muito, porque pode estar queimando e você não percebe, vai formar uma ferida. Ou pessoas que estão com muitas feridas também, né? Mas não tem, geralmente não tem contraindicações. Se você tem uma pessoa que está lá moderando, medindo a temperatura da sua aguinha, né? Ou tem um cotovelo lá que não tem problema nenhum, você pode fazer, não tem problema. Já fez aí? É maravilhoso! A última pergunta sobre o escaldapés, doutora, é se eu consigo colocar alguma coisa para potencializar esse efeito. Um olhinho essencial de lavanda, um chazinho de camomila. Então, o efeito do escaldapés tem mais a ver com a temperatura da água, né? Que está lá próximo dos 40 graus. Então, mesmo que você não tenha nada, você não precisa colocar. Agora, tem gente que gosta de colocar um olhinho essencial porque ele hidrata também os pés, né? A lavanda, igual ela falou, pode penetrar pelos poros, né? E dá um efeito um pouco mais relaxante. Você pode incrementar, mas o que mais vai dar o efeito mesmo é a temperatura da água que tem que ser quente. Vamos trazer outro? Olha aí, na sua tela, próximo jeito de você enfrentar o estresse. com a alimentação. E aí, o que eu uso? Eu uso coisas mais energéticas para me dar mais combustível ou eu tenho que usar coisas mais calmantes? Exatamente, Terô. A gente sabe, né? Quando a gente está super adrenado, a gente tende a querer coisas mais estimulantes porque não está dormindo bem, aí está com o cérebro muito ativo e aí tende a pegar principalmente açúcares e gorduras. Então, presta atenção, você que é adepto do açúcar, da gordura e da cafeína. O brasileiro está tomando cada vez mais cafeína e fica mais estimulado e mais estressado do que já estava. Além disso, vai começar a dar dor de estômago também, né? É porque a gente tem aquela impressão de que esse tipo de comida deixa a gente mais, assim, animado. Então, sai daquele estado de estresse, de tensão e meio que recebe um pouquinho de prazer através da alimentação. Só que tem um efeito rebote depois. Tem um efeito rebote, você libera a dopamina, que é aquela sensação que vai dar de bem-estar porque você ativa esses receptores do bem-estar, mas é isso que você falou. Tem um efeito que vai virando cumulativo, aí você vai pedir cada vez mais estimulantes e alimentos que liberam esse hormônio dopamina aí e você vai ficando viciado, adicto. Açúcar, então, é um tipo de estimulante, né? Açúcar, a cafeína, né? Que pode ter em vários alimentos, não é só no café. Tá, refrigerante, né? Refrigerantes, esses energéticos todos, né, Teru? Ah, bem lembrado, bem lembrado. Agora, tem gente que usa uma estratégia, doutora, que a gente nem está recomendando aqui, mas é muito utilizado, que é uma taça de vinho ou uma bebida alcoólica para relaxar, para baixar a guarda, para esquecer um pouquinho dos problemas. Isso não é uma estratégia boa, não, né? Muita gente usa o álcool para relaxar, Teru, e realmente ele relaxa, porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, você percebe que a pessoa bebe, ela fica mais mole, né, mais devagar para pensar, mas ela dá essa depressão do sistema nervoso central e você prejudica toda a sua coordenação, sua cognição e também vai se tornando adicto, né, daquilo. Então, Deus não quer que você saia, né, de uma situação de estresse para ficar viciado em alguma droga ou algum efeito artificial, você vai ficar dependente químico e que vai te fazer mal ainda futuramente. Vamos trazer a próxima estratégia para enfrentar? Que tratamento natural você pode fazer aí na sua casa? Além da alimentação, além do escadapés, você pode descansar. Agora, eu quero a sua opinião sobre isso, doutora, porque às vezes a gente está usando estratégias erradas, né, um filme, ou ficar nas redes sociais, ah, não, me relaxa. Anestesia o cérebro, né, Teru, mas aí você está deixando de ter os benefícios do sono na hora correta. Então, ir para a cama o mais cedo possível, nove e meia, dez horas, já colocar o despertador para dormir e ir preparando aquele corpo para relaxar. Então, tem o descanso diário, tem o descanso semanal, né, sabático, que Deus já nos deixou lá na Bíblia também, e tem o descanso também anual, que você deve fazer com a sua família, sair, não é, da rotina para aquela mente, sair daquele dia a dia muito tenso que nós temos, né, hoje em dia para sustentar muitas vezes a família. Então, tem o diário, o semanal e o anual. Pensa aí, dá para ser criativo, tá? Vamos trazer mais um? Ó, o uso da água. Sim, a água, Teru, ela é uma fonte, a gente sabe, de minerais, né, água mineral, gente. Então, vai tomar aquela água, não é, que não tem mineral nenhum. Então, a gente precisa da água para ajudar, inclusive, na circulação. Não tem como a gente desestressar se nós estamos, se estivermos desidratados. Então, a água vai ajudar nessa circulação, inclusive, para a sua mente funcionar melhor, para a sua atividade física funcionar melhor, para levar melhor aqueles nutrientes dentro do seu sangue, inclusive para as articulações. Se o músculo já está tenso, se você está desidratado, aquele músculo vai ficar com menos circulação ainda e você vai ficar cada vez mais enrijecido. Agora, vou falar uma coisa aqui que eu não sei se estou fazendo errado, doutora, mas funciona muito bem para mim. É, porque você falou da ingestão de água, né? Agora, vamos falar do uso externo da água também. Você já falou dos calda-pés aqui. Às vezes, quando eu estou muito tenso, eu tomo um banho quente, morno normal e depois eu tomo uma ducha fria. Eu me sinto muito bem quando eu saio do banho. A água tem esse papel de fazer essa hidroterapia, né? Com certeza. De mexer, assim, com essa nossa tensão também, não tem? Tem, porque em contato com a pele, né? Ela vai promover o que a gente falou, igual nos calda-pés. Se for água quente, vai dilatar a artéria, né? Onde está passando o seu sangue, os caninhos onde passa o sangue. E se tiver frio, vai fechar. Então, às vezes, nesse de abre e fecha, abre e fecha, acaba relaxando. Quando abre, relaxa mais. Quando fecha, contrai os vasos. Então, aquele banho quente, se você tiver um lugar para ficar deitado também na água quente, ajuda muito. Inclusive, o sol também. Você já fez aquele banho de sol que relaxa? Uma delícia! Você até dorme, assim, você fica tão relaxado, porque aquele banho de sol quentinho vai relaxando os seus músculos e vai relaxando as suas artérias, a sua pressão baixa, você consegue descansar também. Outro tratamento natural ótimo para relaxar pode ser esse aqui, ó. A massagem. Quem não gosta, gente? É muito bom o toque, né, gente? Libera aquela endorfina, a tensão dos músculos. Inclusive, eu fui naquele massoterapeuta que você me indicou. Ele foi soltando, estava muito tensa, né, aqui na cervical. Então, a massagem, ela vai soltando esses pontos aí de tensão e que inibem, não é, a circulação no seu corpo, entre os músculos também. Você vai ficando cada vez mais tenso. Então, a gente sabe que relaxa. Massagem relaxante, né? Ah, é, por favor. Tem algumas massagens que não são muito relaxantes. Aí você sai mais tenso do que você entrou. Eu já experimentei uma dessas, mas vamos esquecer. Além disso, doutora, a gente precisa do toque. Nós estamos muito virtualmente conectados, né? Então, assim, a pele tem tantas terminações nervosas. Mas quando a gente toca, a gente também meio que baixa a guarda, né? Exatamente. Relaxa a musculatura, né? Vamos olhar uma próxima possibilidade de tratamento natural, que seria o exercício físico. Maravilha, né? Vários aqui comentaram que estão usando isso já em casa para relaxar. E parabéns para vocês. Porque o exercício, gente, aí eu falo para vocês, que tem que ser um moderado e intenso para você relaxar mesmo. Sabe aquele exercício que você chega suando? Esse daí vai relaxar muito a sua mente, porque você está super focado. Você vai transpirar aquele suor que vai sair as toxinas todas. E o seu sangue também, né? Quando a gente está... Por que a gente transpira? Porque dá aquela vasodilatação, a artéria abre com o calor do corpo para resfriar. E você relaxa, libera aquelas beta-endorfinas. É uma maravilha a atividade física. É, gente. Nada melhor do que aproveitar esse momento de atividade física para fazer em meio ao... Tomando sol. Dois benefícios em um, doutora. Dois benefícios em um. Se estiver na natureza, melhor ainda, né? Respirando o ar puro, não é? Então vai ser maravilhoso. A gente já falou que o sol libera a beta-endorfina. O exercício também. Imagina o sol. O sol de bater na pele, Teru. Começa a produzir os hormônios. As endorfinas. É doido isso, né? A gente fica feliz com o sol. Vocês já repararam? Como é que você toma o sol e fica irritado depois? Difícil, né? Então, se for na natureza, né? Melhor ainda, porque vai estar respirando o ar puro em contato com os sons da natureza. Com aquele oxigênio que vai deixar o seu sangue mais fluido. Imagina aquele... Sabe aquele oxigênio que está perto da floresta? Que está perto da cachoeira? Que está perto da... Do mar? Das árvores. Das árvores. Sabe? Aquele oxigênio vai se renovando. A gente chama ele de oxigênio eletrificado. E ele lá dentro do nosso sangue, ele deixa o sangue mais fluido. Olha que interessante. Que interessante. Muito lindo. Agora tem... A doutora mencionou aqui passar mais tempo em meio à natureza. Tem essa proposta que é o banho de floresta. O que é isso, doutora? Banho de floresta. Os japoneses inventaram isso na década de 80. É o povo lá, né? Que é muito estressado. E aí, teve alguns cientistas que começaram a mostrar como é que os japoneses vão ficar menos estressados. E começaram a levar eles para ficar 15 minutinhos um pouquinho em floresta. Porque o Japão, apesar de ser muito tecnológico, tem muita floresta. E eles perceberam que deixando 15 minutos, a pessoa quietinha lá. Nesse banho de floresta, você tem que sentir o barulho das árvores, do vento, dos passarinhos. É um banho de imersão mesmo. É um banho na floresta. Não é só entrar na floresta e ficar andando lá. Não, você vai ficar paradinho. De repente, sem celular, sem máquina fotográfica, contemplando mesmo. Sem celular. Eu não preciso estar pelado para andar na natureza, né? Simplesmente é visual, é sensorial aqui. Isso aumenta o foco, diminui o estresse, diminui a pressão alta. E crianças que são colocadas também nisso, elas melhoram, inclusive, a memória, a capacidade de concentração na escola. Ai, você mora aí no interior, tem uma área verde mais próxima aí de você. procura passar tempo e fazer esse banho de floresta, tá? Ó, quantos tratamentos naturais a gente aprendeu hoje, né? A gente viu muitas opções. Eu tenho mais um, que não está aqui na tela. Eu vou tirar dúvida com a doutora, porque esses dias deu polêmica nas redes sociais. Andar descalço na grama. Sim, ele vai ativar as terminações nervosas, né? Lá do sistema nervoso periférico, que a gente fala, e acaba relaxando também. Então, está geladinho, mas você está descalço. É, para mim funciona, adoro. É, aí você dá uma relaxada, você seca bem e depois coloca a meinha, vai ajudar a relaxar o sistema nervoso central. Bom, bom, bom. Ó, você que quer mais conteúdo de saúde com segurança, você quer mandar um direct para a doutora perguntando alguma coisa bem específica, que de repente não esteja já lá no canal dela, vai lá, arroba S-O-W saúde, sou saúde, no Instagram. Tem também o site sou saúde.com e no YouTube você encontra ali vídeos interessantes sobre o cuidado que você precisa ter com o Templo do Espírito Santo. Vai lá no YouTube, é youtube.com barra sou saúde, S-O-W, tá bom? Doutora, obrigada por enquanto, pelas orientações aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho, depois ela volta aqui na receita, mas antes você vai acompanhar e vai fazer junto um treino com Tânia Santos. E a receita está por conta desses dois smoothies aí, anti-estresse. A gente volta já.